Fala Bebedores do Suco de Cevada, bem-vindos a mais um episódio do Dr. Cerveja. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre malte e como a gente deve colocar os maltes dentro da panela para formar a cama de grãos. Se a gente dá uma olhada lá no livro Malte, ele traz muitas explicações sobre o processo de malteação e uma delas ele fala dos maltes especiais, principalmente os maltes cristal, que são maltes que passam por um processo de torra um pouco mais longa e isso acaba convertendo esse amido em açúcar. Então quando a gente tira esse malte da malteação ele já está pronto. É por isso que em alguns casos a gente pode colocar esse malte mais tardiamente. O mesmo acontece com os maltes torrados. Você lembra daquele vídeo, vou deixar aqui em cima, da adição tardia dos maltes torrados na Stout? É a mesma razão. Esse malte ele não precisa de conversão. O que nós vamos tirar dele? Aroma e sabor. Pensando nisso, a gente tem que imaginar que esses maltes eles não precisam estar dentro de uma temperatura estável na panela. Portanto, a gente pode colocá-lo em cima na panela, porque a gente não precisa se preocupar tanto com a conversão. Do meio para baixo na panela é onde a gente tem a temperatura mais estável. Então se a nossa panela está setada a 62 graus, por exemplo, do meio para baixo ela certamente estará a 62 graus. Em cima ela pode estar levemente mais quente ou levemente mais fria. Então essa é uma das razões para a gente deixar os maltes especiais que já estão convertidos em cima. Uma outra situação, é importante nós colocarmos os maltes que têm melhor filtragem embaixo. Então se eu for trabalhar, por exemplo, com malte de trigo, que tem muita proteína e entope muito a cama de grãos, é importante que ele fique por cima do malte pilsen, por exemplo, ou do malte pale, do que embaixo na cama de grãos, porque certamente você vai ter entupimento. O mesmo acontece com o centeio, o mesmo acontece com a aveia. Então eu gravei um vídeo rapidinho aí mostrando os maltes para vocês, deem uma olhada e a gente já volta para finalizar o vídeo. Acompanhe aí! Estou abraçando a West Coast Lager e esse daqui é um exemplo legal de como organizar os maltes. Então, primeiramente, agradecer a Mandibre Shop, que mandou os maltes para a gente fazer essa cerveja. E aqui, o Cebola manda tudo separado, tá? Então eu estou usando quatro tipos de malte aqui nessa cerveja. Então eu estou usando o pilsen, estou usando o pay-away, estou usando o munic 1, que é o munic light, ele é um pouquinho mais claro, e estou usando um cara réu aqui. Esse cara réu, eu quero extrair basicamente o sabor dele. O munic eu vou tirar um pouco de cor e um pouco de sabor, mas a base são esses dois maltes aqui. A maior preocupação de conversão eu tenho que ter nesses caras, porque esses aqui, como eles já passaram por um processo de aquecimento para mudar a característica dele, tanto de escurecimento quanto de sabor, ele já tem conversão. Então o malto especial, o cara réu, por exemplo, ele já está convertido. Eu só vou extrair o açúcar dele, porque ele já está açucarado. Então esse malte aqui eu posso deixar ele por cima ou no meio. E a maior preocupação é estabilizar a temperatura nesses caras aqui. Então esses caras aqui eu vou deixar por baixo, tá? Isso também é importante quando a gente faz uma cerveja com malte que é mais denso, tipo malte de trigo. Eu nunca vou colocar usar o malte de trigo embaixo, na cama, porque ele tende a entupir mais a minha cama. Então geralmente uma base, por exemplo, eu vou usar o malte peio ou o malte pilsen mais o malte de trigo. Eu coloco o peio ou o pilsen por baixo e o malte de trigo por cima, porque o malte de trigo tende a entupir. Então o pilsen vai fazer uma cama de filtragem bacana. Então a gente sempre tem que pensar a ordem dos maltes, porque ela tem que fazer sentido. Então numa Vaz, eu vou fazer uma camada diferente da outra. Vou fazer uma sequência de maltes diferente do que numa West Coast, por exemplo. Da mesma forma numa IPA. Eu nunca vou colocar a aveia, por exemplo, na cama, porque a aveia vai entupir. Eu tenho que colocar ela por cima. Então você sempre tem que pensar na camada de grãos, para que você tenha uma boa filtragem, uma boa conversão com estabilidade de temperatura, para que você tenha uma eficiência melhor. Então eu sempre programo minhas braçagens aqui pensando nisso. Quero manter uma boa eficiência, uma boa taxa de conversão com estabilidade de temperatura e quero extrair o máximo de sabor e cor dos maltes especiais. Beleza galera? Dica rápida, vídeo curtinho, mas que é importante no dia a dia, porque a gente precisa entender o que a gente quer de cada malte, até para programar a sequência que a gente vai colocar na panela. Isso aí pessoal. Então assim, foi um vídeo curto para dar uma dimensão para vocês de que a programação, de como a gente vai colocar os maltes dentro da panela, é tão importante quanto fazer a receita, por exemplo. Porque da forma como nós colocamos os maltes na panela, como a gente mói, como a gente coloca, vai definir nossa eficiência, nossa filtragem, nossa clarificação. Então tudo isso é extremamente importante e vale muito a pena você tomar esse tipo de precaução na sua cozinha. Ah, mas na cervejaria não é assim, fica girando o tempo todo. Só que na cervejaria os caras usam filtro, por exemplo, coisa que nós não temos aqui na nossa cozinha, na homebrew, na cozinha, na cozinha caseira. Então tomem bastante cuidado com isso, porque certamente vocês terão melhor em clarificação e extração. Sua eficiência certamente será muito melhor depois da aplicação dessa diquinha. Beleza galera? Muito obrigado por terem nos acompanhado até aqui, curta nossos vídeos, se inscreva no canal, aperte o sininho para ficar por dentro das notificações. Eu te vejo numa próxima. Um grande abraço!